Estou recebendo aqui Marcos Germano, que é da ABCT, Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã, que é nada mais nada menos do que a segunda raça zebuína em número de registro no Brasil. Comenta um pouco para nós da importância dessa raça. O Tabapuã, logicamente, ele vem oriundo do zebu, que é o nelore, mas é uma raça melhorada, ela tem características adaptadas ao Brasil, ou seja, ela dá mais leite, ela dá mais carne, ela tem uma rusticidade mais adaptada ao nosso país. Com isso, ela tem tido uma grande força nos criadores aqui junto, desde 1970, aqui no Brasil. É uma raça bem nova, mas que deslanchou e vem deslanchando muito. Muito bem. E grande oportunidade agora no Show Rural com essa expansão da pecuária, né? Como é que vocês viram todo esse aumento? Foi muito bom. O ano passado já estivemos aqui pela primeira vez, foi quando eu acho que teve a primeira parte de gado aqui na feira no Show Rural. Teve um desenvolvimento enorme esse ano. Está maravilhoso, os estandes muito bem feitos, um movimento enorme, a gente fica impressionado. Eu sou de Ribeirão Preto, onde acontece a AgriShow. Isso aqui é uma lição, uma lição para o Brasil e principalmente para nós que temos a AgriShow, que dizem que é maior feira, não é. Isso aqui é muito maior e muito mais bem organizado. E na parte de gado, que lá não existe, a AgriShow não tem, eles estão desenvolvendo muito bem esse ponto. Eu acredito que deu a passar de 10 a 15 mil pessoas diretamente lá nos estandes de gado. Isso é uma visão para a raça, para nós, é importantíssimo e para a pecuária é muito bom isso. Marcos, eu te agradeço por vir visitar aqui o AgroLink, pelas informações e desejo toda sorte para continuar nesse trabalho que é muito importante para a pecuária brasileira. E muito obrigado de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar e é importante que vocês venham aqui, venham conhecer isso aqui, porque é muito importante isso aqui.